Fala galera do canal Rodocassete, hoje vamos fazer um vídeo baseado em uma indicação do nosso amigo Fábio Rocha Se você também quer indicar algum conteúdo para o canal, basta deixar os comentários que a gente vamos ler todos os comentários e responder a todos E na medida do possível vamos fazer o conteúdo que você indicar E dessa vez ele indicou para a gente fazer dicas sobre a Netflix Então vamos falar de 20 filmes melhores aí da Netflix Então bora para o vídeo que tem bastante filmes hoje Abrimos a lista com um épico de ação, vamos falar de Caçadores de Emoção Nesse filme nada mais nada menos do que Keanu Reeves e Patrick Swayze São as estrelas ali que protagonizam o filme O filme trata-se de assalto e os caras da gangue são surfistas que cometem alguns assaltos E tem que ser pegos aí por um policial interpretado por Keanu Reeves Então é um filme eletrizante de ação Por isso já encabeça aí a nossa lista Como o primeiro filme da nossa lista No catálogo da Netflix também temos um clássico do romance Temos o filme Ghost do Outro Lado da Vida Que tem nada mais nada menos que Demi Moore, Upi Goldberg E novamente o Patrick Swayze fazendo um ótimo papel No filme o Patrick Swayze faz um rapaz que é casado com Demi Moore Sofre um acidente aí e vem a falecer E depois se torna um fantasma no filme O filme tem os efeitos visuais que é bem da época ali Mas não são tão ultrapassados Até um pouquinho legal ainda assistir esses efeitos Mas a história é muito legal e muito divertida Com o Upi Goldberg junto É um romance que acaba sendo um pouco divertido E é um dos romances mais clássicos E é por isso que está na nossa lista Agora vamos falar de um filme aí De crime, um filme policial Um filme que conta a história de um assassino Que vive aí a vida das suas vítimas Ele começa a pegar a identidade das suas vítimas Então vamos falar de Roubando Vidas Que além disso traz Ethan Hawke E traz Angelina Jolie Baita elenco Não poderia deixar de faltar um filme nacional Para representar a nossa lista E o melhor filme nacional do catálogo da Netflix atualmente É o filme Aquarius Que tem a Sônia Braga como protagonista Um filme que fala aí de especulação imobiliária Um filme muito sucinto, muito genuíno Tem na direção Cleber Mendonça Filho Que é o cara que fez Bacurau aí Grande nome do cinema nacional Por esses motivos o Aquarius está na nossa lista Vamos falar do grande diretor mexicano Alejandro Gonzalez Inarito Que fez o filme O Regresso Para quem não se lembra O filme O Regresso deu o primeiro Oscar A Leonardo DiCaprio Então Leonardo DiCaprio vence seu primeiro Oscar O Tom Hardy também está no elenco Fazendo um vilão muito bom Merecia ter ganhado o Oscar De melhor ator coadjuvante Tom Hardy Mas um dia ele ainda vai pegar o seu Oscar Esse filme conta a história de um rapaz Que ele foi atacado por um urso E sobreviveu E pasme, essa história é uma história real Então vai contar um pouco ali de traição Entre um grupo ali de amigos E muito mais nesse filme E a cena eletrizante do urso atacando o Leonardo DiCaprio É impagável essa cena Mais outro clássico aqui Vamos falar do filme Mar em Fúria Esse aí traz como protagonista George Clooney e Mark Wahlberg São pescadores que vão enfrentar Uma grande tormenta no mar E vão ter que sobreviver Lutar pela sua sobrevivência Num mar furioso E eles vivendo todos confinados ali E tendo que sobreviver Vai ser um filme de ação também Muito eletrizante E vale a pena conferir Mar em Fúria Outro clássico que não pode deixar de ser citado É o Gênio Indomável O Gênio Indomável deu o Oscar de melhor ator coadjuvante Para Robin Williams E também traz no elenco Como protagonista Matt Damon Matt Damon é um jovem Que tem habilidades extremas em matemática E em outros assuntos também Ele é um prodígio E ele tem que passar por psicólogos E nenhum psicólogo consegue domar aquela fera Até ele conhecer o psicólogo interpretado por Robin Williams Que consegue entender as angústias E os transtornos que tem a vida desse garoto E é um filme realmente fantástico Que não pode deixar de ser assistido Novamente o mexicano Alejandro Gonzalez e Narito Está na nossa lista Dessa vez com o filme Birdman Que traz Michael Keaton em seu maior papel Michael Keaton nunca fez um papel tão relevante assim O filme ainda tem outras feras como Edward Norton No elenco E o filme traz a história de um cara Que tem que reviver aí O que ele já tinha feito de sucesso no passado E tentar trazer isso à tona E mano, faz um filme muito cabeça Tem várias camadas o filme Se você gosta de filme culto bem feito O Birdman é um desses filmes O Alejandro Gonzalez ganhou o Oscar Com esse filme na parte de direção Que é uma direção impecável Agora vamos falar de um filme do diretor sul-coreano Bong Joon-ho Ele fez o filme O Parasita Ficou muito famoso por esse filme Mas antes já tinha feito filmes ótimos E o filme Okja está no catálogo do Netflix E tem um elenco também muito bom Que tem Paul Dano Tio da Suíton E tem também Jake Gyllenhaal no elenco Mas a protagonista é uma garotinha sul-coreana Que ela cuida de um super porco Que foi feito na verdade por um campeonato Para alimentar a vontade de ser humano De comer carne Mas ela faz uma amizade com esse porco E quando ele é tomado dela Para participar desse concurso Ela vai atrás de uma busca implacável Para recuperar o seu amigo ali E o Paul Dano E o pessoal de uma gangue Também em defesa dos animais Também vão atrás para resgatar ele E aí é uma luta contra essa indústria E as pessoas que tentam resgatar esse super porco Ou que já é um filme realmente sensacional Que não dá para se perder Agora vamos falar de um filme Que vai se tornar um clássico Mas ele é contemporâneo E ele é original da Netflix Vamos falar do filme Joias Brutas Esse filme traz Adam Sandler Fazendo um papel muito bom Ele foi até cotado A talvez uma indicação ao Oscar Que não ocorreu Mas mesmo assim O filme é muito bom Detalhe, o final desse filme será surpreendente E ele está o tempo inteiro Fazendo aí confusões Dívidas E vários problemas com mafiosos Ele apanha durante o filme Ele tem vários problemas a serem resolvidos Financeiros De apostas Os vícios que ele tem E o final é realmente surpreendente E faz valer o filme por completo Agora vamos falar de mais um filme aí Que é um filme clássico e bonito Vamos falar de uma lição de amor Que aí tem o Champagne Como o astro principal do filme O Champagne faz um adulto Que tem a idade mental De uma criança de 7 anos E ele tem uma filha Que ele tem como uma prostituta E essa prostituta o abandona E ele tem que cuidar dessa filha sozinho Mas a trama começa a se desenvolver Quando a filha dele já está alcançando A idade dele de 7 para 8 anos A idade mental dele de 7 para 8 anos E aí vão querer tirar o direito da guarda Da filha dele Mas eles já tem um laço muito grande E o filme é realmente um filme lindo Para quem quer assistir um filme com toda a família Lindo, poético E também muito dramático e triste Uma lição de amor É uma boa pedida Agora vamos falar do filme Proposta Indecente O filme Proposta Indecente Traz aí Woody Harrison Danny Moore E Robert Redford É um filme que conta a história De um milionário Que chega para um casal E faz uma proposta De um milhão Para se deitar Com a mulher Do cara Do casal Então realmente É uma proposta Tentadora E vai causar aí Um desconforto No casal Essa proposta Só por essa conversa Já vemos que é um filme muito foda E é um filme realmente Bem clássico Proposta Indecente Agora vamos falar De um clássico Do diretor David Fincher Vamos falar de Seven Os Sete Pecados Capitais Seven Tem Brad Pitt Morgan Freeman E Kevin Space Um elenco formidável Kevin Space Está atuando demais Nesse filme E o filme Vai contar a história De policiais Que tem que desvendar Quem é o assassino Que comete crimes Baseados nos Sete Pecados Capitais Então o filme Realmente vai ter Ali Gula Vai ter todos os pecados Juntos ali E cenas maravilhosas Um filme Realmente épico Outro filme Que já é um clássico Contemporâneo É o filme de 2017 Corra Da estreia do diretor Jordan Paley Ele traz o Daniel Caloi Ali como O protagonista do filme E o filme vai tratar De preconceito racial E de outras coisas Durante o filme Mas é um thriller De terror Um filme de suspense Um filme que Mantenha os plot twists Até o final E é realmente Um filme formidável Foi eleito Em algumas revistas Como o melhor filme Dessa década Baseado na obra De Stephen King Vamos falar do filme A espera de um milagre A espera de um milagre Traz aí O papel De Michael Clark Duncan Que é um dos papéis Mais famosos Que ele fez E também traz O Tom Hanks No elenco O Michael Clark Duncan É um cara que está Sentenciado A cadeira elétrica E vai viver Numa penitenciária Onde o Tom Hanks Vai fazer Um dos carcereiros Ali E A luta É pra saber Se realmente Ele é culpado Ou inocente Mas ele vai ser condenado Da mesma forma É um drama Realmente muito pesado Um dos melhores dramas Da história do cinema Agora vamos falar De um filme Que na minha opinião É um dos melhores filmes Policiais já feito Só perde pra memórias De um assassino Que é do Bong Joon-ho Vamos falar do filme Dia de Treinamento Que o diretor Antoine Fukua Na minha opinião Faz a sua maior pérola Apesar dele ter feito Lágrimas do Sol E outros filmes bons Nesse filme Ele traz Ethan Hawke Como coadjuvante E Denzel Washington Que venceu O Oscar De melhor ator Por essa atuação Denzel Washington Faz um policial corrupto Que está Iniciando ali O Ethan Hawke Que é um menino novo Com ele ali Na viatura E iniciando ele Ao mundo do crime Ao mundo da milícia Ali De fazer várias Falcatruas E nesse filme Vai ter uma briga De ego ali Dos dois ali Entre um policial honesto E um policial corrupto E o filme realmente Tem um desenrolar Magnífico Um dos melhores filmes policiais Já feitos Agora vamos falar De um filme Que traz a estreia De Natalie Portman No cinema Vamos falar do filme O Profissional Que também Tem Gary Oldman Fazendo um vilão Sensacional E tem Jean Reno Fazendo o papel Incrível Da carreira dele também O filme profissional Conta a história De um profissional Ali do crime E que conhece Uma garota E tem que cuidar Ali dela Ela fica tentando Aprender as coisas Com ele E vai contar a história Dos dois ali Em muitos momentos Então o filme Tem cenas constrangedoras Tem cenas muito boas E o filme Tem um desenrolar Muito bom O Gary Oldman Faz os vilães Como ninguém faz E o filme realmente É um filme Intenso E é um filme Que vale muito a pena Assistir Agora vamos falar É um filme Do diretor Spike Jonze Que ele faz Um filme Do Rio Eterno De uma Mente Sem Lembranças Traz no elenco Kate Wieselich Traz também Mike Ruffalo E traz Como protagonista Jim Carrey Fazendo aí Uma das maiores Atuações Da vida dele Do Rio Eterno De uma Mente Sem Lembranças Conta uma história De lobotomia Ali Que casais Usam Para esquecer De seus parceiros E é um filme Que brinca bastante Com a ficção Da pessoa Entrando na mente Da outra Para apagar Os dados Da vida dela Mas será que Realmente a pessoa Se esquece Vale a pena conferir Esse filme Que é um filme Muito clássico E chegando na reta final Vamos falar De dois últimos filmes Vamos falar De um dos maiores filmes De máfia De todos os tempos Scarface Está um bom tempo No catálogo da Netflix Espero que não saia nunca Melhor direção De Brian De Palma E uma atuação Impecável De Al Pacino Como Tony Montana Isso é um clássico Do cinema E conta a história De um imigrante Que vai para os Estados Unidos Com um sonho americano Se tornar um cara rico Bem sucedido E na verdade Já começa Fritando hambúrgueres Em uma lanchonete Vê que não é nada disso E tem que se infiltrar No mundo do crime E consegue aí Sua ascensão E ser um dos figurões Do mundo do crime Um dos maiores filmes De máfia já feito E para finalizar O clássico Dos clássicos De Quentin Tarantino Quentin Tarantino Ganhou o Festival de Cannes Com esse filme Vamos falar De Pup Fiction Pup Fiction Tem um elenco Recheado Também Bruce Willis Está nesse elenco John Travolta A volta dele Fazia muito tempo Que ele não fazia Filmes bons Ele volta ali Muito bem Alguma turma Está de novo Em parceria Com o Tarantino Assim como Samuel Jackson Volta nesse filme Harvey Keitel O próprio Tarantino Aparece em cenas E o filme Conta várias histórias E dessas várias histórias Algumas se encontram Durante o filme E ele é um filme Muito épico Pela dança clássica Que tem De outra volta De uma turma Pelas conversas Desconexas Entre de outra volta E Samuel Jackson Quando eles assassinam Um cara Dentro de um carro Sem querer Falando de coisas Como Como o Big Mac É chamado Em outros países Tem várias coisas Aí no filme Que são clássicas É um filme Que tem muitas Cenas clássicas E você fica Com esse filme Marcado Para o resto Da sua vida Um dos melhores Filmes que eu já assisti Eu acredito Que todos Devem assistir Pup Fiction Tempos de violência Então foi isso Fizemos logo 20 filmes Para você assistir Na Netflix Então se você gostou Deixe seu like Se inscreva No nosso canal E ative o sininho E se você gostar Desse conteúdo A gente volta Com mais filmes Da Netflix Na verdade A gente tinha escolhido Mais de 50 filmes bons Que estão no catálogo Da Netflix Fiz uma peneira ali Mas podemos fazer Uma continuação Se você Lotar de likes Aí no nosso vídeo Então até o próximo vídeo Galera